Um espaço que é referência para o produtor encontrar apoio e soluções para o campo. O Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, em parceria com o Senar, é um grande polo de ensino e já qualificou milhares de pessoas. Nós fomos até lá conhecer a estrutura que faz a diferença no oeste da Bahia. Uma região bastante produtiva. Luiz Eduardo Magalhães está entre as maiores economias do estado da Bahia. O município é um grande produtor de soja, algodão e milho e se destaca também na pecuária. Com a atuação forte no oeste baiano, a cidade conta com um sindicato de produtores rurais que atende também outros sete municípios. Angiacal, Baianópolis, Correntina, Cristópolis, Jaborandi, Riachão das Neves e São Desidério. O Centro de Capacitação Regional do Senar é o carro-chefe do sindicato. Só no ano passado foram mais de 3 mil qualificações. Nós temos também cursos técnicos em gestão, tanto em gestão como em zootecnia. Também temos a faculdade CNA. Então a gama de qualificação não se restringe só à parte técnica. A gente fala muito porque é o que a gente mais trabalha. Por exemplo, ano passado, em 2022, nós chegamos a qualificar quase 4 mil pessoas. Os maquinários são imponentes. A tecnologia aumenta a produtividade no campo, traz economia, mas é preciso saber operar os equipamentos. Seu Rony, produtor de soja e gado, faz questão de estar sempre atualizado. A qualificação é um dos pontos mais importantes no sistema da agricultura. Acho que em todo o sistema. Dependendo do erro, pode ser 100% de prejuízo. Dependendo do erro operacional que ocorre, se é o erro de algum produto ou o posicionamento ou a aplicação errada, você pode botar tudo a perder um ano inteiro de trabalho. O Valdilson já trabalha como operador de máquinas agrícolas, mas tem sede de aprender mais e mais. Agora, ele está aprendendo sobre novas tecnologias. A gente trabalha na área, mas quanto mais a gente faz curso, mais a gente aprende, entendeu? E mais qualifica e é muito importante o curso de GPS. Porque hoje em dia, para o operador, tem que ter a tecnologia. E a tecnologia está muito avançada e a gente tem que usar ela, não tem jeito. E não é preciso estar no campo para aproveitar as especializações oferecidas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães. O Diego trabalha atualmente como auxiliar de produção em uma empresa no ramo alimentício. Mas tem o sonho de ir para a lavoura e já se prepara para isso. O primeiro curso que eu fiz foi em tratorista. Aprendi sobre manutenção do equipamento, prevenção de acidentes. A parte da manutenção, troca de óleo, essas coisas, como manusear corretamente. E esse já é o segundo curso. Eu já estou aprendendo as funções do equipamento pulverizador. E essa aqui é uma área que eu tenho bastante interesse de aprender. Os treinamentos têm duração de dois a cinco dias, mas são aulas intensas. E o instrutor garante. Os alunos saem preparados para atuar na área, inclusive com as exigências legais. Habilitados, legalmente habilitados, inclusive com a certificação que eles recebem. A certificação do Senar Bahia, juntamente aqui com o Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães. Então é um certificado reconhecido no Brasil inteiro. Cerca de 40 cursos são ministrados ao mês nesta parceria entre o Sindicato Rural e o Senar. De janeiro a abril deste ano, duas mil pessoas já foram qualificadas. A grade do Sindicato tem mais de 150 cursos. Desses, há um ranking dos queridinhos dos produtores e trabalhadores rurais. O tratorista agrícola básico é muito solicitado também, porque é onde o operador recebe a primeira oportunidade. É a porta de entrada, digamos assim. Desde 2001, o Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães trabalha de forma ativa na região, oferecendo apoio às necessidades dos produtores. A entidade também oferece assessoria jurídica, contábil e ainda conta com o programa Jovem Aprendiz Rural. Realmente, o Sindicato atende todos os produtores, sejam eles pequenos, médios, grandes, familiares ou empresariais. A nossa função é atender. Ah, e todos os serviços oferecidos são gratuitos. Em parceria com associações e cooperativas de produtores da região, o objetivo do Sindicato é um só, levar melhorias para a agropecuária regional. Se Deus permitir, a gente vai continuar firme e forte, cada vez trabalhando mais para poder realmente fazer com que as coisas aconteçam aqui na nossa região.